As disputas da 34ª edição da Taça Brasil Sub-20 de futsal masculino começaram nesta terça-feira e a fase classificatória segue até a próxima quinta. Na sexta-feira acontecem as semifinais e no sábado a grande decisão. Das oito equipes que estão participando, duas são aqui da Paraíba. A ACF Carmelha, que é a sediante aqui de Campina Grande, e o Esporte Clube Cabo Branco, o atual campeão paraibano. Essa competição serve também de estímulo para essa garotada, até porque a convocação para a seleção brasileira Sub-20 da categoria, uma base pelo menos, vai sair a partir desta competição daqui de Campina Grande. Gustavo Carneiro para o Itararé Esportes.